Jéssica, aí eu viro pra trás assim Aí ela, nossa Jéssica, o que você fez com o seu cabelo? Tá diferente, tá mais solto Tá a cara da riqueza É produtinho Zivone, minha filha? Não é produtinho Zivone, não É o Acelve L'Oreal Paris Olá japonésicos e vaidosos de todo mundo Hoje eu vou trazer aqui o que tá Bafando as novidades de cabelo Óleo extraordinário da Acelve L'Oreal Paris Eu vou contar pra vocês como eu conheci o óleo Eu tava procurando por um óleo pra cabelo Porque tá chegando o inverno aqui no Japão Meus cabelos estavam super ressecados SOS geral Aí eu vou lá no shopping de uma outra cidade E tá na primeira prateleira Do shopping lá Aí eu fiquei pensando, né 1.990 ienes Convertendo pro real dá 45 reais Mais ou menos aí 45 reais Tá meio salgado Tá, pensei, vou comprar mês que vem E vi, então eu já vi em todos os mercados Lá perto das partes de cabelo Aí um dia minha amiga veio e me chamou pro shopping Eu pensei assim Não, hoje eu vou comprar aquele óleo Hoje eu vou comprar Então, eu fiquei Sem computador por um tempo Então eu não pude postar Mas O tempo testando Já faz mais de dois meses Que eu tô testando esse óleo Já era pra mim ter gravado Ó, há muito tempo Só que eu não gravei Porque eu tava sem computador Mas enfim Na embalagem do Brasil Que eu vi umas brasileiras fazendo resenha E tava dizendo Na embalagem do Brasil Que é pra passar De 3 a 4 Puxa A mulher que fez a resenha Falou isso Mas na embalagem do Japão Tá dizendo que é pra passar De 1 a 2 Pumps Aqui você fecha ele Ele não sai Saiu Eu não gostei Porque ele não vinha com uma tampinha aqui Eu acho que ele deveria vir com uma tampa Porque se você quer você carregar na bolsa Pra viagem Ele vai vazar Então eu acho que deveria ter uma tampinha, né? Né, L'Oreal? Coloca uma tampinha no produto Como o meu cabelo tava muito secado Eu tô precisando de muito resultado Eu passei 2 pumps e meio Passei aí Passei entre os dedos também Porque é importante Quando você vai fazer aquele Fazer isso aqui no cabelo, ó Sabe? Eu passei primeiro nas pontas Aí depois eu fui subindo Nas pontas Depois eu fui subindo Isso ajuda muito Pra ter um resultado bem melhor Porque é nas pontas Que estão identificadas É na ponta Que você vai precisar de mais hidratação E mais brilho Então eu fui passando E se você tá em dúvida Assim, não sei Quanto que o meu cabelo vai precisar Porque é a primeira vez Você não sabe Então eu te recomendo Passar primeiro 2 Se você não ficou satisfeita Mas espalha Espalha bem Espalha mesmo Espalha Não ficou satisfeita Passa mais metade Nossa Ficou aquele brilho Cabelo macio Leve Não fica com aspecto De cabelo oleoso A minha mãe usou E ela também achou Que nossa Nem parece que passou óleo Não fica oleoso Fica brilhoso Macio Hidratado Mas não fica com aspecto De quem passou óleo no cabelo Dissolve E... Eu também usei em dias de chuva Fiz o teste com ele em dias de chuva E nosso resultado ficou ótimo Porque... Porque sabe que é fiozinho, né? Eu lavo meu cabelo E eu não deixo secar natural Porque senão ele vai ficar... Na cama é uma coisa estranha Eu sempre seco com secador Aí, nesses dias assim Eu lavo E cabelo ainda um pouco humedecido Passo nas pontas Um pump Aí depois que eu fiz a escova E um pouquinho de chapinha Eu passo pra finalizar Só isso Mais um pump e meio Pra finalizar Fica protegido Não fica aqueles fios arrepiados Aqui no cabelo, sabe? Abaixa tudo assim Pra baixo E o cheiro dele Pra um óleo Extraordinário Como o próprio tia A SELV Eu não achei Que o cheiro dele é muito bom A minha mãe gostou Do cheiro E eu não gostei Tem cheiro de Coisa velha Sabe quando você vai na casa da sua avó E tem cheiro de coisa velha? Mas não é um cheiro de coisa velha ruim Ela tem que ter um cheiro clássico Digamos assim O preço aí no Brasil Segundo as blogueiras Tá em torno de 29 a 30 reais Eu paguei 45 reais aqui no Japão Meu Deus Que absurdo é esse De diferença de preço Tá escrito aqui Tem 5 óleos diferentes Eu vou deixar o link Da SELV Do site deles Aqui embaixo na box de informações Mil e uma maneiras de usar o produto Tem como você usar o óleo Antes de lavar o cabelo Tem como fazer hidratação profunda com o óleo Dá pra você passar antes da escova Também dá pra fazer Como eu Finalizar o cabelo com o óleo da SELV E um truque que eu achei Incrível que eles colocaram lá no site Você acordou Vai trabalhar Vai pra escola A primeira coisa Você vai ser penteia o cabelo Na sua cabeça Bem rente Aí você vai fazer um coque Enrolando todo o seu cabelo Aí você vem com um secador de cabelo E vai colocar uma quintura aqui no cabelo E prende E vai tomar seu café da manhã Vai fazer essas coisas que você tem que fazer de manhã Quando você for sair de casa Você solta o cabelo E fica assim Aqui fica liso Fica bem perfeitinho E fica umas ondas lindas no cabelo Eu adorei aquilo Eu ainda não testei aquela dica Mas eu vou fazer Tem quatro tipos de óleos Que eu saiba aqui no Japão tem quatro No Brasil também Eu vi no site deles Tinha quatro tipos Só que aqui no Japão não tem o verde Aqui aliás O verde É um cinza Então eu achei estranho Por que que muda de acordo com o país Eu achei estranho Mas em mim o resultado ficou ótimo O meu cabelo não é um fio grosso Mas não é muito fininho Normal O meu cabelo é normal Ele é ondulado Eu não uso tinta pra cabelo Ele odeia a umidade Passou na umidade Nossa Já acontece aquela coisa horrível E esse óleo tem ajudado muito Tem ajudado muito Primeira usada Ele já deu uma grande diferença Aí vai ser assim O outro dia já tava bom Eu tô passando esse óleo Sempre quando eu lavo o cabelo Um dia sim Um dia não Nas primeiras vezes Eu tava usando antes da escova E depois da escova Agora eu não preciso mais usar antes da escova Eu só uso depois da escova pra finalizar Porque ele já tá bem hidratado E nossa O cabelo tá mais macio Tá mais brilhoso Recomendo Um mês e meio Mais ou menos né Um mês, dois meses A minha mãe começou a usar agora Eu uso há mais tempo Eu uso há dois meses E foi isso aqui Então quer dizer que vai dar pra uns Sei lá Uns quatro ou cinco meses O produto Ou mais Porque eu não uso muito Minha mãe que usa mais O cabelo dela tá precisando mesmo Tava precisando Ela tá ouvindo o que eu tô falando Ai que vergonha É Eu deveria ter tirado uma foto do meu cabelo Do antes e do depois Pra postar lá no blog Só que eu não fiz isso Eu não achei que o resultado ia ser tão bom Que eu precisasse fazer um vídeo De um post no blog Ele é transparente Tá gente O meu é da tampinha dourada É Aqui no Japão As embalagens dele Tem quatro cores de tampinha Tem a tampinha vermelha A cinza e a roxa Eu comprei a tampinha dourada As camadas de baixo Também é importante Eu não tô passando muito Porque ontem eu já passei um pouquinho Só pra mostrar pra vocês E olha o brilho do cabelo Fica muito brilhoso Pra quem quiser saber mais sobre o produto Eu vou deixar o link aqui embaixo Tem várias dicas lá de como usar o produto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você está vendo o meu vídeo pela primeira vez Eu tenho um canal sobre cultura japonesa O canal japonésica Eu vou deixar todos os meus links aqui embaixo É um vídeo sobre o dia a dia no Japão Coisas do Japão Espero que vocês tenham gostado do meu vlog E vejam meu canal sobre o Japão também Eu agradeço